Então, vamos no corre aqui, ó. Amigos, parceiros, moradores do povoado Sapé e Taporanga da Ajuda denunciando que estão sem uma gotinha. Uma gotícula que seja. Nas torneiras. Olha outra novela chata pra caramba. Eu vou te contar um negócio, infelizmente, temos que mostrar. Mas a gente tem que mostrar pra buscar a solução. Eu digo sempre pra você. Eu queria elogiar a gente do céu. O transporte coletivo tá uma loucura de bom. É um negócio lindo, maravilhoso, funciona. O horário maravilhoso. Eu queria dizer assim, olha, não tem problema nenhum de água. Mas todos os dias tem problema no programa. É uma falta d'água constante em várias localidades do estado e nada se resolve. Pouca vergonha, fuleragem. Amigo parceiro morador lá do Sapé, balança, balança aí, ó. Tô fazendo esse vídeo aqui, ó, que é pra reclamar que a gente tá sem água aqui, Maritaporanga da Júlia, no povoado Sapé, já tem três meses, ó, que não caiu uma gota de água, ó. Assim tá ligado, ó. Não caiu uma gota de água. Os baldes todos vazios. A caixa aqui já faz mais de três meses que não chegou um pingo de água, ó. Como você tá vendo, ó, olha pra isso aí, olha a situação, entendeu? Já faz três meses que aqui não chega uma gota de água, só que o talão chega todo mês. Todo mês o... Mas é o talão chega aqui pra gente pagar. Antigamente, o mês passado veio aqui mais um carro pipa, deixou mais um pouco de água e já tem quase um mês que nem um carro pipa aqui passa. E a gente aqui sofre com essa falta de água já faz três meses. A gente reclama, 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 liga pra 10, mas a 10 não dá um jeito. Diz que tá arrumando os canos. Os canos já faz mais de quatro meses que eles estão mais arrumando e não arruma. É uma vergonha, é uma falta de respeito, uma falta de consideração com o povo, entendeu? Eu deixo aí mais a minha reclamação, mas agradeço, espero que vocês ajudem a gente aqui, ó, façam alguma coisa. Por favor, muito obrigado. É isso aí tudo. A assessoria de comunicação da 10 informando que é preciso que os consumidores resistem o problema de forma oficial, pra que a equipe possa verificar a causa da falta d'água, já que, segundo a empresa, lá na região tem muitos casos e ligações clandestinas. Eu não vou botar o número aqui não, deixa. Bom, tá aqui, 31421095, acaba não resolvendo nada.